Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério de Valores. E a homenagem de hoje é para um grande cantor e compositor da música brasileira, Darcy. O Darcy, pessoal, ele que ficou muito conhecido na música, principalmente por várias músicas que ele compôs. Fio de Cabelo junto com Marciano. Eles assinaram essa música junto e essa música foi feita em apenas 40 minutos, mas ganhou o coração de todo o povo brasileiro e fora do Brasil também. Então nós não poderíamos deixar de estar aqui visitando o local onde ele está sepultado. Ele que com a sua voz soube encantar tantas pessoas e também com a caneta na mão, apesar de ser muito tímido, segundo o relato de amigos e familiares, ele quando começava a escrever ou a cantar, ele se transformava. Então para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá! Só que agora, o que houve hoje foi crise de gravação. Desculpa! Chegando aqui, pessoal, já próximo do seu túmulo, é esse túmulo aqui. Vocês podem ver, muito bonito mesmo o seu túmulo. Família está de parabéns pelo cuidado, carinho e atenção que tem pela memória dele. Mas, infelizmente, algumas letras não estão aqui, já levaram, infelizmente. As pessoas têm essa monia de roubar ou tirar algumas lembranças quando vêm no cemitério. Aqui também não está mais o seu nome, tiraram. Mas o seu nome, pessoal, era Darcy Rossi, né? Ele nasceu no dia 1 de 2 de 1947, em Guaxupé, Minas Gerais, e faleceu em Valinhos no dia 20 de 1 de 2017. Ele foi um cantor e compositor de música sertaneja. Aqui tem a mensagem ali, não dá para ler, né? Pois foi tirado, né? Mas, com certeza, era uma linda mensagem para ele. Ele que teve o início de uma vida adulta, né? Com muitas dificuldades, né? A mãe faleceu quando ele tinha apenas 18 anos. E o jovem teve que ajudar na criação de alguns dos seus irmãos, que eram 8 no total, né? Mostrando aqui novamente o túmulo. Ele trabalhou na General Motors, onde entrou em 1969, e em 1977, chegou a ocupar a gerência do banco GM. Nessa função, conheceu dois jovens clientes, que estavam procurando financiamento para comprar um carro modelo Chevette Opala. Esses jovens eram Chitãozinho e Chororó. Em início de carreira, né? Quando eles estavam apenas iniciando. A amizade entre os três iniciou, porque Darcy já compunha letras de músicas. Entusiasmado, adulto, então, pela qualidade dos versos que ele escrevia, começou a conhecê-lo cada vez mais, né? Foi nesse período que nasceu o compositor Darcy Rossi. Dono de mais de 400 canções gravadas e responsável pelos maiores sucessos da dupla Chitãozinho e Chororó. João Paulo e Daniel, João Mineiro e Marciano, e tantos outros, também gravaram as suas músicas. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Já está chovendo aqui, né? Mas a gente não poderia deixar de prestar essa homenagem para o Darcy, né? Uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história, pela sua memória, por tudo que ele representa para a música. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.